Fala aí galera, mais um aqui no canal Lucas Games e hoje eu vou estar explorando aqui o mapa que eu baixei do Steve Gigante que vocês já devem conhecer só que para o Minecraft, no caso aqui eu estou no Minecraft, isso nem com textura de Minecraft eu posso até mostrar pra vocês aqui, que é aquela textura que eu já fiz um vídeo aqui no canal qualquer coisa, ó, vamos lá, se este vídeo bater 73 likes, eu disponibilizo o download pra vocês beleza galera? Se bater 73 likes, eu disponibilizo o download, então deixe seu like porque eu só estou gravando esse vídeo pra não deixar sem vídeo hoje o canal, por causa que hoje não era dia de postar vídeo eu falando, por causa que não é dia, mas eu vou ter que fazer isso por causa que o meu editor tá muito bugado, eu tento salvar o vídeo, botar a música, não vai tá muito estranho, ainda vou tentar arrumar, mas é isso galera, fiquem com o vídeo aí galera, eu vou disponibilizar o download quando chegar a 73 likes tá, vamos vir aqui, aqui temos a construção, que é bem bonita aqui, ó, eu estive segurando uma casa aqui, então vamos ir por partes aqui temos as coisas aqui de diamante, que eu acho que não tem nada aqui dentro, né, acho que não é, não tem, tá, vamos entrar aqui na casa aqui, aqui temos como subir mais rápido, eu vou para o caminho mais rápido, ó, dá para subir mais rápido aqui só que aqui tem que subir normal já é, eu vou quebrar não, não era para ter quebrado, mas aqui, ó, a gente, a ideia é a gente passar por dentro do Steve e, não, não sei, peraí, eu tô perdido? tá, sei lá, eu vou ir lá para cima logo e quando eu vou lá para cima, eu consigo encontrar a escada, e aí fica mais fácil de mostrar para vocês lembrando que eu estou com uma textura de Minecraft, para o Craftsman eu tenho um vídeo como baixar essa textura no meu canal é, eu só vou liberar o download com 70 likes por causa desse motivo que hoje não era para eu estar postando um vídeo, era para eu postar esse vídeo em um outro momento, explicando como baixar o mapa um monte de coisa mas, é, nesse vídeo aqui eu vou ensinar, assim, como baixar o like abaixar, abaixar o like, meu Deus como abaixar, como você colocar um mundo bom é, tá aqui a gente vai subir mas agora vem o tutorial de como você colocar este mundo no seu Craftsman primeiramente, galera, você vai ter criado um mundo eu já criei aquele mundo mesmo pode fazer por cima vem aqui em Archiver Download e aqui eu tenho várias coisas é, mas você vai apertar aqui em cima MapBeat Exclusion Channel vamos vir aqui e você vai apertar em Exibir mas, antes disso, você vai em Memória Interna procura a pasta Games com o ponto Mojang Minecraft World entra numa pastinha aperta no canto nos nove círculos aperta agora aperta aqui em cima e vai pra Download agora, você vai apertar em cima do MapBeat Exclusion Channel Exibir vamos apertar aperta em cima dessa pasta agora você vai colocar aqui dos cantos os nove fontinhos de novo copiar Memória Interna Games com o ponto Mojang Minecraft World e aquela pastinha que você tinha apagado agora você vai apertar nesse verdinho aqui pra você poder colar vamos colar e já tá perfeito, galera tá tudo certo é não, não vamos é, eu acho que vai ser 73 likes então compartilha esse vídeo pra eu deixar o link aí pra vocês beleza, galera? foi esse vídeo de hoje falou e fui tchau, pessoal